Hoje, vitória por 1x0 contra o Guarani, então vamos começar essa coletiva. Marcelo, uma boa noite, me apresento a você, Samuel Santos, da Rádio CBN Ribeirão. Queria que você falasse de uma escolha tática que você fez hoje. Você começou com o Edson no ataque e o Lucas Cardoso, que tinha sido titular em Novo Horizonte, veio hoje e fez a diferença no segundo tempo. Então eu queria que você falasse primeiro dessa escolha do Edson começando o jogo e depois do Lucas Cardoso, o quanto ele foi importante para esse 1x0. Bom, boa noite. A escolha, na verdade, do Edson tem alguns aspectos. Edson entrou muito bem no segundo tempo do jogo, lá em Novo Horizonte. Foi uma peça muito importante, não só no aspecto das transições, porque ele tem força, é rápido, mas ele fez um papel na parte defensiva do jogo muito interessante. E, na análise que nós fizemos do Guarani, eu já tinha, inclusive, jogado com o Guarani e com o Tombense, eles fazem uma saída sustentada, com o Diogo Matheus pelo lado direito, e o lado esquerdo, eles soltam um pouquinho mais o Mike, o lateral esquerdo. E ele joga muito espetado na última linha do adversário. Dentro dessa análise tática, eu entendi que, em iniciar com o Edson, eu ia ter essa boa transição ofensiva, ia ter um jogador forte no aspecto defensivo para acompanhar esse posicionamento do Mike. E também premiar o atleta pela entrega, pelo compromisso, pela função que ele exerceu, que foi uma função muito difícil. Inclusive, no segundo tempo, o Novo Horizonte pressionou muito e ele cumpriu a função com excelência. Isso não quer dizer que, nos próximos jogos, o Lucas Cardoso não possa começar. Até porque ele entrou muito bem também durante o jogo. E o planejamento era esse. Era entre 60 e 70 minutos. Se eu começasse com o Cardoso, eu colocaria depois o Edson. Como eu optei pelo Edson, eu acabei fazendo a primeira substituição com o Cardoso. Eu acho que foi uma estratégia interessante, até porque a gente conseguiu neutralizar bem o lado esquerdo do Guarani. Marcelo, Reginaldo Decares, Rádio CMN, aqui de Ribeirão Preto. Primeiramente, parabéns pela sua estreia, já com vitória no comando do Botafogo. Já havia estreado em Novo Horizonte, também uma vitória ali das tribunas, do Jorge Ismael de Biasi. Esse time do Botafogo jogou com uma forma totalmente diferente do que vinha ocorrendo em Ribeirão Preto. Um time apático, sonolento. E hoje um time vibrante, chamando a torcida para si, a torcida empolgante junto com o time. São os mesmos jogadores. O que mudou? Qual foi a conversa com o time? Bom, os números... Reginaldo, né? Boa noite, Reginaldo. Os números do jogo foram muito interessantes. E nós não só ganhamos, mas nós ganhamos com autoridade. O dobro de finalizações. Um jogo muito bem controlado. Nosso goleiro trabalhou muito pouco. Isso é um indício de que a gente conseguiu marcar bem um time qualificado, que eu, inclusive, estava na frente da tabela. Era um confronto direto. Eu falei isso para os jogadores. A mobilização para o jogo. Eu utilizei, basicamente, dois temas que eu acho que foram cruciais. Primeiro, a importância de a gente vencer um confronto direto e subir três posições na tabela. Segundo, eu usei a palavra moralizar o nosso mando de campo. Eu, sempre que vim jogar aqui em Ribeirão, sempre tive muita dificuldade de jogar contra o Botafogo. Pelo apoio da torcida, pela entrega dos jogadores, pela competitividade sempre dos times do Botafogo. E eu falei para eles que a gente precisava voltar a moralizar nosso mando de campo, até porque, nos últimos jogos, o Botafogo não conseguiu êxito. Fizemos o pouco tempo de treino que nós tivemos. Tentamos montar uma mecânica para que a gente pudesse ter um pouco mais a bola em segunda fase ali, de construção. Ter um time que tivesse um pouco mais de posse. Igualamos com o Guarani. O Guarani é um dos times que tem mais posse na Série B. Foi 50-50. Então, eu acho que talvez tenha sido essa a diferença. A gente jogou um pouco mais. Não foi um time que só jogou direto. Em alguns momentos, a gente colocou a bola no chão e conseguiu fazer um jogo associativo, onde a gente criou algumas oportunidades bem interessantes durante o jogo. E, sem dúvida, tem sempre um aspecto anímico quando se estreia um treinador, quando se chega um treinador. que eu falo que todo mundo, acaba, todos os jogadores, mas eu falo todos, sem nenhuma exceção, passam a ter as mesmas oportunidades. É como se você tivesse uma conta no banco, e, a partir dali, você não tem nem negativo nem positivo na conta. E, eu acho que isso teve uma influência muito grande no nosso comportamental, no aspecto mental, no nosso comportamental, no aspecto tático, e, principalmente, nessa questão da entrega dos jogadores que deixaram tudo no campo do jogo. E é isso que a gente precisa para começar a moralizar o nosso mando de campo. Os times têm que vir aqui e têm que sentir dificuldade de jogar contra o Botafogo, como eu sempre senti quando vim jogar aqui. Basicamente, é isso aí. Marcelo, próxima partida é sexta-feira, já, 21h30, lá em Fortaleza, viagem longa. Como você pretende preparar a equipe, já que você tem poucos dias aí até essa partida? Você pretende fazer rodízio de jogadores ou manter o máximo daqueles que você escolher? Como foi hoje, você deixou mais para o final da partida, para fazer as substituições, para poder entender melhor os jogadores, estabelecer um entrosamento melhor dentro daquilo que você pretende aí? Como é que você está pensando essa partida da próxima sexta? Boa noite. As substituições, na verdade, só teve uma situação ali que eu fui meio pego de surpresa, que foi na hora que o Luiz Henrique pediu para sair. Não sei se vocês observaram, quando eu fui fazer a substituição do Mantuan, eu chamei o Pedrinho, porque eu já ia fazer os dois, porque eu notei que o Luiz tinha baixado um pouquinho. E ele falou para mim, na beira do campo, que estava tranquilo. Aí, para eu não mexer em dois do meio, eu resolvi mexer só em um. E logo que eu fiz a substituição, e foi a segunda, e eu teria ainda mais três substituições, só que com mais uma parada. Essas questões das paradas hoje, o treinador tem que ter muito cuidado nesse planejamento de substituições. E eu acabei tendo que fazer duas, para não fazer três e desorganizar muito o time dentro do campo de jogo. Mas a minha ideia, até porque o time estava jogando bem, quando o time está jogando bem, e não tem nenhum aspecto, principalmente levando em consideração o aspecto físico, que comprometa a gente manter o jogador, eu procuro manter o máximo possível. Quando eu vejo que o jogador, nessa sequência de jogos, começa a mostrar que está fadigado e perder performance, e aí eu tenho um controle da comissão técnica em relação a isso, e a gente começa a fazer as substituições. Uma outra coisa que pesou também, o Guarani colocou dois noves ali no final do jogo. Colocou o Dereck, e entrou também o Matheus, né? O Bruno, Bruno Mendes. Então, ficaram com dois noves, eu tive que colocar um terceiro zagueiro para a gente estancar, porque eu sabia que eles iam jogar muito bola na área, ia ter bola parada, ia ter uma certa pressão. Aí eu coloquei um terceiro zagueiro para a gente poder estancar e matar essa jogada dos dois centroavantes. Para o próximo jogo, se não tiver nenhum problema no aspecto físico, amanhã a gente reapresenta, à tarde, depois a gente treina na quarta e já viaja, na hora do almoço, para a Fortaleza, já que o jogo é sexta-noite. Eu não pretendo fazer grandes alterações, não. Eu só mexo quando é extremamente necessário, e posso mexer em uma peça ou outra, se a gente fizer uma análise tática, que entender que essa mexida vai nos proporcionar um ganho em alguma fase do jogo, ou nas transições, ou na hora de atacar, ou na hora de defender. Mas o jogador recuperou bem, não tem nenhum aspecto de fadiga, não tem nenhuma dor específica. A fisiologia sinaliza que o jogador está bem, eu vou manter praticamente essa base que nós utilizamos. claro que ainda a gente vai começar a analisar, a partir de amanhã, o Ceará, e definir a equipe que vai começar na sexta-feira. Mas a minha ideia é tentar manter praticamente a base que iniciou o jogo de hoje, se todos os jogadores estiverem em condição. Professor, parabéns pela vitória. Você está visivelmente feliz. Botafogo volta a ser um time que empolga a torcida. Mas eu queria chamar a atenção. Na apresentação, você falou em alguns quesitos e falou sobre uma performance equilibrada. Botafogo entra muito bem, depois tem um apagão, depois volta muito bem, muito melhor que o Guarani no segundo tempo. Mas essas oscilações, como o senhor vê? Bom, há pouco tempo que eu trabalhei com os atletas, e as informações e toda análise que eu fiz, o jogo é muito mental. E por mais que as pessoas acreditem que o treinador tem um controle absoluto sobre o jogo, isso é um ledo engano, eu sempre falo isso, o jogo é dos jogadores, não é do treinador. A gente trabalha, a gente mostra o adversário, montamos um plano de jogo e trabalhamos durante esse período de semana que nós tivemos, cobrir a eles fidelidade na execução do plano e, principalmente, compromisso para que a gente pudesse moralizar o nosso mando de campo. Mas as oscilações vão acontecer. Nosso time é um time que tem alguns jogadores jovens em processo de maturação, processo de maturação, tem que se respeitar a individualidade biológica dos jogadores, tem jogadores que maturam cedo, outros demoram um pouco mais para maturar, e tudo que acontece no jogo tem uma influência emocional e mental, às vezes, nos jogadores. Qual o trabalho do treinador? Tentar equilibrar o máximo possível essas oscilações, principalmente no aspecto mental. Tipo, vou lhe dar um exemplo. Tinha uma informação, quando eu cheguei aqui, que o Botafogo era um time que sentia muito quando ele sofria gols dentro de casa. Então, eu já trabalhei um pouquinho com eles nesse aspecto. Nenhum time pode perder equilíbrio, nem se desorganizar, porque sofreu um gol. Muito pelo contrário, a gente tem que pegar a bola, colocar no meio, e com confiança tentar buscar a igualdade e depois até buscar uma superioridade no placar. Porque você sofrer gols, você errar, você tomar, às vezes, uma decisão ruim durante o jogo, faz parte do jogo, está totalmente inserido no contexto de jogo. E a gente tem que saber lidar com os jogadores e o treinador também para poder tomar as melhores decisões. Professor, uma pergunta que era muito feita para o Adilson Batista, e agora a gente traz a questão para o senhor. Gustavo Xuxa, hoje ele não foi relacionado mais uma vez. O torcedor gosta muito dele porque vê um jogador muito técnico. Então, a gente gostaria de saber, mais uma vez, o que aconteceu com o Gustavo Xuxa, por que hoje ele nem relacionado foi? Bom, eu pensei que não ia ter essa pergunta. Eu estava até assustado, falei, ninguém vai perguntar do Gustavo Xuxa, que já foi perguntado, inclusive, na coletiva. o Xuxa não tem nenhum problema em relação, por exemplo, à parte médica, à parte clínica, ele está apto. Nessa primeira semana, nós entendemos que seria interessante a gente fazer um trabalho especial com ele, principalmente nesses... Ele já ficou fora, já tinha ficado fora do jogo de terça, de terça. Então, fizemos um trabalho onde eu acho que ele vai estar em uma condição muito melhor para as próximas oportunidades. E não existe nenhum empecilho para a utilização dele no futuro. Então, tenha certeza de que, quando a gente entender, e esse entender pode ser no próximo jogo, pode ser no jogo em casa aqui, que o atleta já está em uma condição para voltar a figurar na lista dos 23, tenha certeza que ele vai voltar. É um jogador técnico, qualificado, que... Eu nunca trabalhei com ele, mas já joguei contra e analisei muito, analisei vidros, analisei tudo. É um jogador que pode agregar ao nosso grupo, mas a gente está fazendo um trabalho especial com ele. E tenha certeza que, quando ele retornar, e ele vai retornar, ele vai retornar em uma condição muito melhor depois desse trabalho que foi realizado, em todos os aspectos, em todos os aspectos, físico, tático e, principalmente, emocional. Marcelo, falar um pouquinho da zaga do Botafogo. Quando chegou o Leandro Zago aqui, ele ia usar dois zagueiros, não deu certo, usou três zagueiros. Chegou o Paulo Baier com a missão também de colocar dois zagueiros, também não deu certo, mudou para três zagueiros e o time fluiu. Você agora chega e deixa, mantém dois zagueiros ali e o time mantém o rendimento, a defesa não sofreu nem um gol em duas partidas, né? Sim. Botafogo tinha uma defesa vazada, 3x0 no Vitória, 3x0 para o Esporte, teve outra partida que ganhou de 3x0 também. Verdade. Você, incrivelmente... Foi contra o Vila Nova. Isso, Vila Nova. E, incrivelmente, surpresa até minha, a Botafogo não sofreu gol nessas duas partidas. A defesa cresceu ali com o Lucas Dias na zaga. Sim. Melhorou bastante no meu modo de entender, não sei se também é a mesma ideia sua. E você, no final da partida, você colocou 3x0 ali, colocou o Diogo Silva. Como que a sua estratégia é de jogo para jogo? Pode ser que possa entrar 3x0 ou não? Foi apenas uma ocasião de jogo, terminando a partida, o Botafogo vencendo ali. Você viu a necessidade de 3x0. Queria que você falasse um pouquinho de toda essa situação. E do Erikson também, que foi um destaque do Botafogo no ano passado. Ficou um bom tempo parado e agora você usou ele no banco de reservas hoje. Sobre o Erikson, ele ficou muito feliz e eu também por ter proporcionado essa oportunidade dele voltar, concentrar, sentar no banco de reserva num jogo. É muito difícil para um atleta ficar um ano parado. É muito difícil. Deixar de fazer o que ele ama fazer, que é jogar futebol, para ter que se recuperar de uma lesão. e eu acredito muito nas questões humanas como treinador. E essa convocação do Erikson foi para que a gente, muito mais humana do que tática, do que técnica, do que qualquer outra coisa, apesar de que ele está treinando, está se dedicando muito. É um jogador que tem potencial, apesar de ser jovem, e pode ser que no futuro também tenha suas oportunidades. Mas você ver um atleta com o olho brilhando, porque foi relacionado, isso é muito bacana para o treinador. E eu acredito muito nas energias. E quando você tem boas energias, eu acredito que o universo conspira a seu favor. Então a entrada do Erikson foi muito mais olhando o lado humano do que qualquer outra coisa. E eu fiquei muito feliz em ele ter participado desse jogo e a gente ter conseguido vencer. acho que nesse aspecto, inclusive na oração antes do jogo, os próprios jogadores falaram dessa alegria de ver o Erikson ali naquela roda participando depois de um ano, que é muito difícil. E em relação aos três zagueiros, a ideia é a gente manter uma organização em linha de quatro, mas eu posso sim, e eu já utilizei em várias equipes, um posicionamento em linha de cinco, como o Botafogo já jogou aqui e teve êxito. Hoje, fui muito mais pontual pela questão da entrada do Bruno e do Dereck. E ali, 40 minutos, eu tinha que fazer, eu tinha três substituições, não quis fazer três, para não mexer muito na estrutura da equipe, mas senti que o jogo pedia um terceiro zagueiro ali de boa estatura, para que a gente pudesse fortalecer nossa bola parada defensiva, ter mais um jogador na primeira fase de construção para a gente trocar e circular, tanto que a gente não sofreu no final do jogo, a gente acabou atacando, então a ideia era essa, ter um jogador ali para ganhar, mais um jogador no setor, e a gente confirmar o resultado do jogo, porque às vezes parece que quando você coloca um terceiro zagueiro é porque você quer jogar, puxar o time para trás, às vezes não é isso, é sempre pensando em uma estratégia, porque o adversário botou 2-9, eu precisava ter três ali para marcar os 2-9, eu sabia que ia ter cruzamento na área, mas eu posso sim utilizar em algum jogo, em algumas circunstâncias, análise de adversário, e que a gente entenda que os três zagueiros e a linha de cinco vai conseguir sustentar bem, eu posso utilizar os três zagueiros, mas geralmente eu uso mais pontualmente como eu usei hoje. E em relação à questão do time não tomar gols, eu acredito muito, não só na, a gente fala muito assim, no setor, e às vezes fala muito no individual, mas eu acredito na organização do sistema defensivo como um todo. Não sei se vocês observaram, eu acho que vocês observaram, nós roubamos muita bola no campo do adversário hoje, nós pressionamos muito o Guarani, nós tiramos o Guarani do conforto que eles têm de ter posse na primeira fase de construção, começando com Osman e Salatiel, os volantes sempre pulando para espetar, os extremos, Luiz Henrique fazendo uma recomposição muito qualificada pelo lado esquerdo, Edson fazendo esse trabalho sujo que a gente fala, que o atacante tem que fazer, que é de recompor. Então, eu acho que muito do que aconteceu nos dois jogos foi por essa entrega, esse compromisso da organização defensiva da equipe. aí acaba facilitando mais para os zagueiros. Marcelo, é exatamente isso que eu ia comentar. O setor ofensivo hoje do Botafogo trabalhou bastante nisso que você está falando, de pressionar a saída de bola do Guarani, dificultando as ações e também criando muitas jogadas, muitas finalizações. Mas a concretização do gol ainda está abaixo, em razão da quantidade de oportunidades. Você acredita isso a uma falta de tranquilidade, um capricho a mais? O que você pode falar sobre isso? Bom, como eu tenho pouco tempo de trabalho, eu preciso identificar melhor. Esse, eu chamo de acabamento. Esse acabamento, é fundamental. Hoje a gente construiu algumas ações interessantes, mas faltou um acabamento melhor ali na entrada da área, na hora de finalizar. Tem vários aspectos que influenciam. Tem, às vezes, aspectos que são técnicos, tem, às vezes, aspectos que estão relacionados à parte tática. Hoje eu acho que a gente pisou muito na área. Foi uma situação que eu pedi para que eles pudessem fazer no jogo. Sempre que tivessem a jogar, tanto que o nosso gol foi um cruzamento e a gente estava com vários jogadores pisando na área. É importante demais você ter jogadores pisando na área para ter poder de finalização, mas nós podemos melhorar. E eu acho que com o trabalho, com algumas correções, com esse retorno, quando você ganha dois jogos e sobe na tabela, tem um retorno de confiança para você poder fazer um acabamento melhor. E, principalmente, a sua autoestima que começa a crescer um pouco mais e isso ajuda. Mas, de fato, a gente precisa melhorar o nosso poder de fogo. A gente tem que ser mais assertivo e ter um acabamento melhor para que a gente tenha jogadores que tenham qualidade na última parte do campo. Alguns jogadores, às vezes, que são mais jovens, no caso do Lucas Cardoso, por exemplo, que finaliza muito bem. Fiquei encantado com as finalizações do Lucas Cardoso aqui no treino que ele fez. Muito qualificada, mas é um jogador jovem. Quando eu falo de maturação, passa por isso também um pouquinho. O Edson, por exemplo, é um atleta que está num processo de retomada, porque passou com alguns jogos sem participar. Quando saiu, saiu um pouco criticado. Então, esses jogadores, até pela fase de oscilação, sem resultados, estavam precisando de carinho, estavam precisando disso tudo, que é muito importante na recuperação. E, quando chega um profissional novo, a gente sempre tendo uma maior ética do mundo para falar sobre isso, sempre se tem uma mobilização maior, até no poder de concentração dos atletas também. Mas vamos tentar trabalhar para que a gente possa melhorar nesse aspecto aí, que é um aspecto realmente, que, se a gente olhar os números, é preocupante. Professor, aproveitar essa empolgação, queria que você falasse o que você mais gostou hoje no desempenho do Botafogo. Pode ser um lance ou a entrega, a união, algum comportamento, o que mais chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores dentro do campo, a entrega, a fidelidade, como eu falei anteriormente, cumpriram exatamente aquilo que foi treinado e planejado, o comportamento da torcida, que, mesmo com 0x0, continua apoiando o time, e o time jogou junto com a torcida, porque a gente começou bem impressionando, o Guarani foi chutar uma bola, se eu não me engano, aos 23 minutos, e a torcida jogando junto com o time. Eu falei aqui na minha apresentação que eu só acredito em conquista de objetivo, sucesso, quando existe uma sinergia entre todos os departamentos, e isso passa por vocês e passa também principalmente pelo torcedor, que é a razão do futebol. Então, eu fiquei feliz pelo comportamento da torcida, fiquei feliz em ter retribuído o comportamento com resultado positivo e a gente ter conseguido subir na tabela, mas principalmente a forma como os jogadores se comportaram dentro do campo de jogo, que nós ganhamos hoje, ganhamos com autoridade e isso é muito importante. Marcelo, falando de reforços, janela aberta, o Botafogo está no mercado, você acabou de chegar, mas eu gostaria de saber o que você já observou, o que você já pediu, tem zagueiro novo, inclusive, já treinando com a equipe vindo do Betim, queria que você falasse desse panorama de reforços. Amanhã, desde que eu comecei a conversar com o Pelaype, já no domingo, nós tivemos a primeira conversa, nós já começamos a tratar. Eu tenho um conhecimento muito bom de mercado, eu tenho um banco de dados com vários jogadores, já que eu estou desde 17, minha última, eu disputei a Série C em 14, 15 e 16. A partir de 17, ou Série B, ou 18 e 20, eu disputei Série A. Então, praticamente, eu conheço todos os jogadores da divisão. E aqueles que jogam Série B e estão na Série C, eu também conheço. Alguns que jogam Série B e estão na Série A sem espaço, a gente também está avaliando. Então, amanhã eu vou ter uma reunião pela manhã com o Departamento de Futebol e a gente está tratando das posições, das características. Já vou passar um relatório dessa primeira semana e tenha certeza que nos próximos dias nós teremos novidades em relação a algumas posições que a gente acredita que a gente precise para agregar esse nosso elenco que é competitivo, que tem qualidade, mas que a gente pode melhorar em alguns aspectos. Marcelo, os volantes do Botafogo, Guilherme Madruga, sempre foi titular do Tricolor e na sua chegada fez um belo gol, o Botafogo venceu por 1x0 no Novo Horizonte, um gol repercutido mundialmente e até internacionalmente. E o Tarek ficou suspenso no último jogo e hoje foi titular. Então, os dois jogadores que eram titulares você pôde observar uma vez só, dentro de campo, revezaram devido às suspensões, mas o Mantuan ganhou a oportunidade com você, foi muito bem, no meu modo de entender, também nos dois jogos, ajudou bastante a sua equipe e agora essa dor de cabeça para o jogo contra o Ceará. A dor de cabeça é extremamente saudável. Se todas as dores de cabeça do treinador fossem optar por jogadores que estão jogando bem e estão qualificando o time, isso é muito tranquilo de resolver. A gente tem dois jogadores, três jogadores e duas posições. analisar o adversário, analisar a nossa performance, mas tenho a certeza que a gente vai ter uma resolução que vai ser a melhor resolução para o time no próximo jogo. Agora, com calma, com tranquilidade, eu não posso dizer nada para vocês, até porque eu assisti ontem o jogo do Ceará aos 90 minutos, já joguei contra o Ceará lá em Fortaleza, então, já conheço bem um adversário, um adversário muito forte por dentro ali e a gente vai analisar direitinho, mas ter os jogadores disponíveis para mim me dá uma tranquilidade que aí a gente vai ter jogadores de excelência na posição, isso que é o mais importante. Aí, na posição também entrou hoje o Carlos Manuel, entrou bem, entrou o Pedrinho também, mais uma vez, bem, já tinha entrado bem, então, a gente vai ganhando um leque de possibilidades que o campeonato é longo, vão ter muitos jogos, então, a gente vai precisar de todo mundo.